A Fogueira Cultura e tradição que tem pra toda a família Ana Riei, Tirititi, Piauí de ponta a ponta vem se encontrar aqui Ana Riei, é Arraia, São João das Cidades, Cidade Verde é o lugar Ana Riei, Tirititi, Piauí de ponta a ponta vem se encontrar aqui Ana Riei, é Arraia, São João das Cidades, Cidade Verde é o lugar Pode vir!